ae então vamos à pedra do pantano campo escola todo mundo pronto quem já quem nunca foi no campo escola levanta a mão ae primeira guiada da escola Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Simulando A guiada Com top Bora Nicole É pra cima Vamos lá Alberto Takashi está indo Está subindo Hino e subindo Na mugida da vaca louca Bora Alberto Manda ver E a Leia está na segue E a Leia está na segue Uau Vai confiar Alberto Vai confiar Alberto É, dá uma testada Olha, você já puxou ela aqui assim Eu que botei gente Olha aí Alberto Ino Ino, está Ino E aqui do lado E aqui do lado Yoshimi também está ino Calando Bora Alberto Bora Alberto E estava a sapata Boa né Gruta né E aí E aí E aí Leia Leia encarando a mugida da vaca louca Bora Leia Bora Leia Aê E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.